Uma coisa bem interessante que você falou, que a formação militar nos ajuda em vários aspectos da nossa vida. E para a pessoa que, por exemplo, como você, que saiu do Exército e foi lá para a PRF, com certeza a formação que você teve, não só na ESA, mas durante o seu período como sargento, deve ter te ajudado muito no curso de formação da PRF e também até hoje como um policial do Viário Federal. Eu queria te perguntar, cara, o que é que o Exército te ajudou na sua formação lá como PRF e quais que são as principais semelhanças e diferenças entre a formação, por exemplo, na ESA e a formação lá do policial rodoviário? A formação é um pouco diferente da ESA com relação à PRF. A ESA é aquela coisa, ela vai pegar o cara, no meu caso, eu entrei com 20 anos, então é muito novo, com aquela cabeça voada, né? Então o cara vai pegar e ele vai precisar dar um rumo para você. O sargento, o tenente, ele precisa orientar a tua formação, né? Então, assim, para não dar ruim, é um pouco mais sugado, é um pouco mais ralado. Você tem uma demanda física bem mais elevada, a carga física que a gente passa na escola é bem superior. Nenhuma, eu acho que nenhuma instituição, na minha opinião, nenhuma instituição, ela dá uma, no Brasil, ela dá uma formação como as instituições militares, né? As instituições militares, elas são, assim, da maior excelência. A MAN, ESA, Sargento Especialista, EA, IMITA, né? São academias muito antigas, muito estabelecidas, então, assim, é o ápice, é o top que a gente vai ter na nossa nação. Não que as outras instituições sejam ruins, mas eu acho até que a questão do tempo que a gente passa, né, Tiagão? Na academia, no caso aí, vocês que são oficiais, cinco anos numa academia, no nosso caso foi um e-mail. Isso, cara, é um negócio, assim, que muda profundamente a sua vida, né? Já na PRF, é um pouco mais, assim, no caso da PRF, assim, que mais especificamente falando, é um pouco mais brando. Você lida com um público que não necessariamente é um público jovem. Na minha turma tinha, por exemplo, um senhor de 62 anos de idade. Tinha uma colega lá, a PRF Silvani, ela tinha três filhos, já era mãe, já. Então, assim, você não tem como você aplicar a mesma intensidade que foi no curso de sargento, sem aplicar no curso de PRF. São serviços de natureza diferentes, tem doutrinas muito específicas diferentes, mas, assim, o que me ajudou demais? A questão emocional, cara. Não tinha peso emocional pra mim, tá na AMAN, ou tá na AMAN, tá na PRF. Não tinha, assim, porque eu já tinha aquele estresse que a gente passa na ESA ali, aquela correria. A mochila tava mais leve agora, né? A cabeça era outra. Tanto que minha filha nasceu na formação, pô. A minha filha, a minha filha mais velha, ela nasceu na época da PRF e pra mim foi muito tranquilo, não teve dificuldade. Lá na ESA, por exemplo, é um regime de internato, o ano todo, um ano e meio de internato. Na PRF são três meses de curso, não é internato, você assiste às aulas, é regime de academia, você senta numa carteira, é uma faculdade, de verdade. Tem uma pressãozinha, né, uma coisa, assim, que é bem suave, não chega a ser um negócio, assim, avassalador, uma coisa, assim, que dá aquele choque e tal. Não, é uma coisa bem mais controlada, mas, assim, também é uma formação de excelência, Tiagão. A formação da PRF é extremamente profissional. Cara, é um profissionalismo, assim, fora do comum, velho. Eu, assim, particularmente me surpreendi com o que vivi na academia da PRF, nível de profissionalismo dos instrutores, conhecimento, cara, coisa, assim, alto gabarito. E uma coisa legal que eu sempre digo, assim, ó, por exemplo, a PRF era uma instituição que, sim, pra fins midiáticos, de conhecimento, ela é meio que nova, né? A gente tá conhecendo mais a PRF hoje, né? Nos últimos cinco anos, assim, ela deu um boom. Mas essa transição foi iniciada por um general. Eu esqueci o nome dele, cara. Infelizmente, eu esqueci o nome do general, mas a gente não tinha um curso, não tinha uma academia, a gente não tinha um lugar agora em Canasvieiras. Isso tudo foi idealização de um general que conduziu ali com a diretora Maria Alice na época, né? Com a diretora da PRF, conduziu essa estruturação, né? Essa coisa do curso, por exemplo, também, na PRF ainda a gente tá implementando, né? Então, assim, a vida militar, ela é muito interligada com a vida da PRF, a vida do exército e tal. Tem muitos pontos, assim, muito parecidos, muito, muito importantes, né? Pra quem, assim, sai do exército e entra na PRF, cara, é topíssimo. Pra mim, foi, assim, um ganho ter passado pelo exército, foi de um ganho muito grande, muito bom.